A medida que mais países e empresas buscam o espaço, você pode se perguntar qual é o objetivo disso tudo afinal? Queremos simplesmente ser uma espécie que se aventura no espaço? Explorando o sistema solar para a melhoria da humanidade? Ou as pessoas sentem o cheiro do lucro no espaço? Ao produzir esse vídeo descobri muitas razões reveladoras do porquê mineração do espaço, e especialmente em nossa lua, pode muito bem ser algo que veremos acontecer nas próximas décadas. Mas por que a lua? Espere até descobrir o que realmente está lá para ser extraído. Eu sou Denis Ariel e você está assistindo Astrum Brasil, e juntos vamos explorar algumas ideias de porquê explorar nossa lua pode ser algo inevitável em nosso futuro próximo. A primeira razão é a substância conhecida como Hélio 3. Você pode ter ouvido falar do Hélio 3 nas histórias de ficção científica, e como sugerem algumas teorias, é a substância ideal para um tipo de reator nuclear limpo, sem radiação e sem subproduto muito perigoso. Ele também tem o uso em detectores de radiação e na medicina. No entanto, é muito raro na Terra. Ele até ocorre naturalmente, e pode ser encontrado em depósitos de gás natural. Mas geralmente não é viável de se extrair, pois mesmo presente no gás natural existem apenas cerca de 100 partes por bilhão. Então digamos que tivéssemos 1 bilhão de metros cúbicos de gás natural, e você só seria capaz de extrair cerca de 15 quilos de Hélio 3 dele. E isso está longe de ser economicamente viável. Também podemos produzir Hélio 3 como um subproduto da decomposição radioativa do trítio. O problema com isso, porém, é que o trítio é um componente crucial em armas nucleares. E quando o mundo desacelerou sua produção de armas nucleares, os estoques de Hélio 3 também começaram a diminuir. Assumindo que não queremos mais trítio no mundo, precisamos encontrar outra fonte de Hélio 3, especialmente se a tecnologia melhorar o suficiente para que os readores de Hélio 3 se tornem de fato uma realidade. Felizmente, graças ao nosso Sol, temos um mundo em órbita da Terra que foi bombardeado por Hélio 3 por bilhões de anos. O campo magnético da Terra desvia o Hélio 3 viajando com o vento solar ao redor do planeta, enquanto a Lua, sem campo magnético para proteção, simplesmente o absorve na camada superior do solo, chamada de regolito. Não estamos falando de grandes quantidades. Ela tem no máximo 50 partes por bilhão, mas como está em toda a Lua e não apenas em pequenos bolsões, pode ser coletada junto com qualquer outra operação de mineração. Também poderia ser usado para alimentar reatores na própria Lua, o que ajudaria uma base lunar a ser autossuficiente. Algumas pessoas pensam que a mineração do Hélio 3 na Lua não será viável. Entretanto, a China afirma que, eventualmente, a mineração de Hélio 3 será um dos principais objetivos de seu programa de exploração lunar. Cientistas americanos, europeus e indianos afirmaram que é algo que pretendem considerar mais a fundo, e a Rússia está conduzindo um estudo de viabilidade sobre isso agora mesmo. Até mesmo empresas privadas estão estudando essa possibilidade. Como as partes por bilhão de Hélio 3 são relativamente baixas, mesmo no regolito da Lua, faria sentido que quem estivesse minerando o Hélio 3 também minerasse outra coisa no regolito, ao mesmo tempo. Mas o que mais pode ser encontrado nele? Acontece que o regolito lunar contém diversos materiais. Observe esse mosaico de cores falsas da Lua, cada cor indicando diferentes depósitos de minerais encontrados na superfície lunar. Existem muitos metais que podem ser encontrados na Lua em grandes quantidades, como ferro, titânio, alumínio, silício, cálcio e magnésio. Alguns desses metais estão bloqueados em minerais e óxidos de difícil acesso. No entanto, separar os metais também costuma produzir subprodutos úteis, como oxigênio e hidrogênio. Eles são super básicos e nada raros na Terra. Mas desbloquear esses elementos na própria Lua permitirá que uma colônia seja autossustentável, já que o oxigênio significa ar respirável, hidrogênio pode ser convertido em combustível e, combinando os dois, produzir água. O regolito não processado também pode ser útil, pois pode ser potencialmente transformado em concreto lunar, útil para a construção de infraestrutura na Lua sem ter que transportar os materiais da Terra. O vidro também poderia ser facilmente produzido a partir do regolito lunar. E como mencionarei em um futuro vídeo, embora não seja o ideal, algumas plantas podem crescer em regolito lunar, ajudando qualquer base lunar a ser autossuficiente no cultivo de seu próprio alimento sem usar hidropônicas. Mas talvez o recurso mais importante encontrado na Lua seja, ironicamente, metais conhecidos como terras raras. Curiosamente, as terras raras, que consistem nesta seção da tabela periódica, não são realmente super raros na Terra. No entanto, são difíceis de se minerar, pois não se encontram em grandes depósitos. Em vez disso, estão dispersos pela crosta terrestre. Apenas alguns países do mundo têm depósitos grandes o suficiente para fazer algo a respeito. Mesmo assim, a maioria dos países nem se preocupa com esses depósitos por causa dos enormes danos ambientais e humanos decorrentes da mineração. O único país que não vacilou com esses problemas é a China, já que detém cerca de 30% do suplemento de terras raras do planeta, e por ser um dos únicos países que fazem mineração desses materiais, detém 95% do controle do mercado. No entanto, apenas uma observação, uma de suas grandes minas foi encontrada em Mianmar, e com o golpe militar que acabou de acontecer neste país, podemos ver em breve uma mudança no controle dessa mina. Em qualquer caso, o controle de 95% do mercado coloca a China em uma posição de poder em todo o mundo, especialmente visto que esses minerais são tão valiosos para nossa sociedade, sendo componentes de vários eletrônicos e baterias. Por causa do grande impulso recente na transição para veículos elétricos com suas enormes baterias, a demanda por esses materiais só tende a aumentar. Então, vale a pena considerar de onde vêm os minerais que compõem essas baterias. Então, será que países com depósitos consideráveis como Estados Unidos, Canadá, Austrália e África do Sul vão começar a cavar o seu quintal para extraí-los? Ou, em vez de poluir ainda mais a terra em nossa tentativa de se tornar sustentável, é realmente mais viável tirar essas terras raras da Lua? Terras raras não são mais comuns na Lua do que na Terra. No entanto, alguns depósitos já foram identificados e a poluição na Lua certamente não teria as devastadoras consequências ambientais e humanas associadas com essa mineração. Como a demanda por esses elementos inevitavelmente aumentará nas próximas décadas, pode muito bem ser que a mineração da Lua se torne economicamente viável. E não só isso. Mas o controle do mercado significa controle do preço do mercado, e o país que estiver no controle terá uma tremenda vantagem. Será a China mantendo a sua posição? Ou será que alguns dos outros países e empresas de viagens espaciais querem também um pedaço do bolo? Só o tempo dirá. O que leva a outra pergunta curiosa. Quem realmente tem os direitos de mineração da Lua? Bem, isso ainda não está muito claro. O principal tratado espacial, que a maioria dos países do mundo assinou, é chamado de Tratado do Espaço Exterior e cobre coisas como proibir armas de destruição em massa no espaço, proibir bases militares, e proibir a reivindicação de qualquer corpo celestial. No entanto, realmente não aborda o tema mineração. Alguns tratados foram apresentados que abrangem a mineração do espaço, mas até agora apenas países que ainda não exploram o espaço assinaram. No momento, pode ser apenas uma questão de quem chegará primeiro por lá. Então é isso, a exploração da Lua e um novo olhar para o futuro do que pode ocorrer na superfície dela. Quero saber a sua opinião. A mineração da Lua pode valer a pena ou é um sonho caro e perigoso? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Gostou desse vídeo? Então deixe seu like, inscreva-se e também compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso nos ajuda muito a divulgar o trabalho para um grupo muito maior de pessoas. Quer estar por dentro das notícias de astronomia? Conheça nossas páginas nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram. E se achar que esse trabalho tem um valor para você, considere apoiar com doações através da plataforma Apoia-se. Eu vou deixar todos os links na descrição desse vídeo. Um especial agradecimento aos apoiadores do canal que ajudam em muito a manter esse trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí